Também na noite de sábado, em Sete Lagos, a polícia foi chamada para atender a uma ocorrência de roubo. A vítima, que trabalha como Ronda Noturno para o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagos, foi surpreendida por três indivíduos armados que arrombaram a porta de um barraco utilizado pela Ronda. Os criminosos renderam a vítima e, em seguida, arrombaram três containers localizados na parte externa da empresa. Surpreendentemente, não foram levados pertences pessoais nem objetos da empresa durante o roubo. A polícia acionou a perícia para o local e registrou o ocorrido, devido à falta de câmeras de vídeo monitoramento no local e a incapacidade da vítima em indicar a rota de fuga dos criminosos. As investigações enfrentam desafios, a vítima não sofreu agressões físicas.